Olá, minhas delicinhas da internet! O meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre um dos assuntos que mais causaram aí nesse carnaval foi o beijo entre Neymar e Anitta. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo na minha informação vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. Um dos assuntos que mais deu o que falar aí foi o beijo entre Neymar e Anitta, justamente porque Bruna Marquezine estava próximo a eles, ficou sabendo, ela simplesmente saiu do Instagram, desativou o Instagram dela e todo mundo começou a falar sobre este assunto. É importante a gente saber que os três envolvidos, tanto Bruna, Neymar e Anitta, são solteiros, certo? Anitta terminou aí o relacionamento que ela estava anteriormente, estava super solteira, Neymar e Bruna desde o ano passado não estavam mais juntos, só que o que a gente percebe nessa história toda é que a Bruna ainda tem sentimentos, ainda carrega questões aí não muito bem resolvidas em relação ao Neymar. E como que eu sei disso? Pelas próprias atitudes dela. Imagina uma pessoa desativar um Instagram, gente. O Instagram da Bruna Marquezine é um Instagram que vale milhões de reais, né? Ela com certeza não aguentou a pressão, se sentiu mal, queria viver um momento ali só pra ela e não queria uma enxurrada aí de comentários. Se ela estivesse lidando super bem com isso, ela nem ligaria, nem teria desativado o Instagram. Então me parece que existem questões aí que não estão muito bem resolvidas. Agora pensando, né? Quando a gente se separa, qual é que deve ser o tratamento em relação ao seu ex? Devemos ficar com outras pessoas perto do ex? Como que funciona isso? Claro que não existe nenhuma regra fixa pra isso, né, gente? Não tem um manual de como lidar com o ex. Mas eu acredito que se você sente que seu ex ainda tem algum sentimento, que rolou alguma coisa, que não tá tão bem resolvido, Então evita ficar na frente dele, sabe? Fica escondido, vai pra um lugar onde ninguém veja, porque querendo ou não, a gente também tem que ter um pouco de responsabilidade emocional. E cuidar das emoções do outro é responsabilidade não só do outro, como também sua, afinal aquela pessoa foi importante na sua vida, Você ficou com ela durante muito tempo, durante muito tempo você fez planos, sabe? Vocês pensaram que vocês iriam ficar pra sempre juntos. Houve toda aí uma história envolvida. Então é necessário que haja respeito em primeiro lugar. Eu acho que no caso do Neymar e Dany, eles poderiam ter feito aí um pouco diferente. Pelo menos é o que eu penso, tá, gente? Sobre esse assunto. Responsabilidade emocional sempre, né? Evitar expor o outro, evitar causar mais ferida ainda, né? Porque com certeza a Bruna saiu dessa história muito machucada. E você aí de casa, o que você achou desse triângulo aí, amoroso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei da minha aqui embaixo. Isso é muito importante para o agradecimento do meu canal aqui no YouTube. e tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais e eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse meu coração de gancho. E na paz. E até a próxima. Tchau.